Música Sabes quem eu sou? Rei Herder Elas pediram Música Ese quer me matar Na danza quer me matar Ese quer me matar Ese quer me matar Na música quer matar Ere Herder quer me matar Ese quer me matar Na danza quer me matar Ese quer me matar Ese quer me matar Ese quer me matar Na música quer matar Ere Herder quer me matar Lá fora da discoteca, falou me chamo Rebeca O corpo dela arrebenta, me fez entrar em cruz do teta Pedi pra dançar com ela, não gosto de muita gachinha Passada que é põe de lado, tipo uma tespele do zangado E entrei, entrei, levo de lado, deixei o meu mamo a gole ligado E putava da funana, mas era um toque que vinha um fato Essa quer me matar, na dança quer me matar, essa quer me matar A dança tem que falar assim Por isso, Angolano toca muito bar, Angolano dança muito bem Angolano Eu admiro muito Angolano, ele dança muito Angolano Esse nido de Giovanni toca muito ser rapaz Agora a rua tem que comentar, meu cabelo Proprio, meu irmão Boa noite Boa noite Boa noite, senhor, não fizemos nada Boa noite Boa noite Os senhores estão multados por esse esse dança Sabes quem eu sou? Rejoce Veu como é que a equipa trabalha? Vê, vé, vé Vê, vé, vé Ve, vé, Rejoce, vé Angolano canta muito bem Angolano Rejoce Rejoce Beto Cangamba Essa quer me matar, na dança quer me matar, yeah Essa quer me matar Ai o cara de 2010 Essa quer me matar, na música quer matar, yeah Rei, eu já quer me matar Agora está de parabéns Essa quer me matar, na dança quer me matar, yeah Essa quer me matar Passada nem fez falar assim Essa quer me matar, na música quer matar, yeah Rei, eu já quer me matar, na dança quer me matar, yeah Essa quer me matar, na dança quer me matar, yeah Essa quer me matar, na música quer matar, yeah Rei, eu já quer me matar Passada nem fez falar assim Essa quer me matar, na dança quer me matar, yeah Essa quer me matar Esse quer me matar, na música quer matar E é real que quer me matar Esse quer me matar, na dança quer me matar Esse quer me matar